Fala meus amigas e amigas, aqui é Fala, é o Yudi e no vídeo de hoje, galera, a gente tá aqui com 10 Fidget Spinner, galera. É isso aí, galera, 10 Fidget Spinner ou Hand Spinner, assim como vocês acharem melhor, que até agora nós não descobrimos ainda qual que é o verdadeiro nome, se é Fidget Spinner, se é Hand Spinner. Mas é isso aí, galera, a gente conseguiu trazer 10 para vocês aí. Aqui dentro é surpresa, galera, tá tudo embrulhado, ó. Isso aí, galera, tá tudo embrulhado em papel da escola do Yudi de direção, que já foi corrigida, a gente embrulhou um por um. E para não ter esquema de, ah, mas é marmelada, viu, na hora que embrulhou, então a gente vai mexer, vai colocar essa venda no olho e vai tirar um. Vai ser 5 para mim e 5 para o Yudi. Nós vamos tirar a Sai Shogu para ver quem vai tirar o primeiro, vai. Sai Shogu, Junkie Po. Eu ganhei, que foi folha e ele tirou pedra, né, então a pedra cobra folha e eu ganhei. Então eu vou tirar meu primeiro aqui, galera, vou colocar a venda. Vamos ver, galera, vamos ver. Peguei um aqui, galera, vamos ver. Nossa, mano, que louco, velho. Esse daqui, galera, é muito louco, ó. Faz um barulhinho. Faz um barulhinho. Esse daqui é o Handspinner, que a galera, quando começou a aparecer esses Handspinner ou Fidget Spinner, a galera começou a comentar que o Fidget Spinner era para você parar de mexer no celular um pouco, diminuir a quantidade de vezes que você fica mexendo no celular. Só que esse daqui é um Fidget Spinner diferente, porque aquele tem um adesivo onde você pode colocar no celular e atrás do celular você fica rodando. Então não tem essa de que é para parar de mexer no celular. Você vai colar atrás do celular e você vai estar mexendo no celular, tá assistindo um vídeo e fica rodando aqui no celular. Olha que louco, galera, eu amei. Esse aqui já é o meu. Agora é a vez do Yuji. Peguei, rapaz. Vai. É aqui, né? É. Peguei esse. Primeiro que você viu. Primeiro que eu vi. Vamos lá. Vamos ver qual que saiu para mim. O normal. Saiu o normal, galera. Mas tá valendo, é da hora, galera. Se liga. Roda pra caramba. Da hora, vai. Vai. Vou comer, vou comer. Olha o meu, ainda tá rodando. Vamos ver. Mexer aqui para não ter marmela, hein, galera. Peguei aqui, ó. Um só, né? Peguei. Você é louco. Mano, se liga, galera. Olha que louco. Não dá pra poxa ainda. Nossa, esse roda muito. E a cor é linda. Muito linda, cara. Amei. Amei. Vixi, já vai. Olha os dois. Amei, galera. Agora a vez do Yuji. Vamos lá. Vai lá, Yuji. Vamos ver qual que você vai pegar. Pegar esse, galera. Vamos lá, galera, vamos ver qual que você vai pegar. Mentira, é mentira, né? É mentira. Nossa, esse é louco também. É a mesma pegada do meu, só que ele é pro futuro. Galera do céu. Mano, ainda bem que eu peguei esse agora. Nossa, esse é louco, hein, galera. Esse é louco também. Vai, minha vez. Vai. Vou pegar o primeiro aqui, que eu já vi na frente. É, da horinha esse aqui. É. É, da horinha. Tem uns rolamentos aqui, tem umas bolinhas de... Tipo bolinha de ferro, né? E parece um peãozinho aqui. E roda pra poxa ainda. Roda pra caramba, galera, ó. Nossa, essa bicha é rápida, né? Galera, nem acredito que saiu esse, mano. Da hora. Vai, de sua vez. Vamos lá. Peguei esse. Deve que eu vi na frente. Vamos lá. Ah, esse é da hora. Vou mostrar pra galera. Ele tem aqui umas catracas, galera, ó. Uma, se você mexer uma, mexe todas, ó. Né? E o rolamentinho dele é pequeno, mas ele roda bem também, hein? Né? É da hora esse daí também. Minha vez, bora. Olha de ferro. Vixe, mano, de ferro monstrão. Sério, louco. Ó o barulho. Meu, esse é muito louco. É o mesmo esquema desse. Essas cores aqui é cor de escapamento, de curva de escapamento. Se você souber, deixa no comentário. É muito louco. É muito louco. E esse faz, ó. Esse roda demais. Nossa, da hora, hein? Vixe, ó. O meu só tá sendo chave. Agora é minha vez. Vamos lá, é a vez do Yudi. Esse, galera. Vai, vamos abrir pra ver se é louco. Mentira. Mentira que saiu isso. É uma estrelinha ninja, galera. Se liga. São quatro pontas e cada ponta tem um diamantezinho, mano. Ó, um diamantezinho de uma cor. Tipo um diamantezinho, né? Nossa, estrelinha ninja, velho. Nossa. Agora é minha vez. Nossa, já tava abrindo com a venda. E qual que é isso aí? Nossa. Capitão América. Se liga. Zica. Lindo, velho. Esse é lindo também, ó. E, galera, esse daqui roda bastante tempo. Nossa, velho do céu. Por que ele tão rápido caiu até da minha mão, velho? E, galera, ele roda bastante tempo. Muito top esse aqui. Achei da hora. Vamos lá, galera. Vai, vamos ver. Acabou todos, ó. Galera, ó que louco. Nossa, esse é louco. Ele desmonta, galera. É. Tem vários pininhos e ele desmonta. Solta aí pra galera ver. Aí, ó. Uma peça. E aí, ele fica meio bamba, ó. É. Fica meio bamba. Ou então, não dá pra você rodar ele normal. Roda pra puxa. Nossa, esse aí é mó pesado, galera. Nossa, esse aqui parece um pião, cara. E esse aqui? Nossa. Esse aí já parou, já. Galera, esse daqui já parou, já. É, meio fraquinho esse daí. Meio com a traquinha, meio fraquinho. O meu do barco parou. Oh, parou e parou. Deixa no canto aqui, parou. Os de ferro são os que demoram mais e os que rodam mais rápido. Parou, galera. Parou esse daqui. Perdeu. Estrelinha Ninja parou também. Parou, parou, parou. Parou. O Capitão América ainda tá rodando. Não parece, mas tá rodando ainda. É. Tudo quase na mesma ordem, hein. Parando, tá parando, tá parando e ainda tá mais ou menos. Eu acho que esse daqui vai ganhar de todos. Parou. É, esse aqui também já parou, já. Nem dá pra contar mais. Só tá entre o Capitão América e os dois são meus. É. O Capitão América parou. Esse ainda tá rodando. Então, de qualquer jeito, eu fui campeão. E, galera, se você quer um desse daqui, galera, É muito fácil, galera. O que você tem que fazer? Deixa aquele like, se inscreve no canal. No comentário você escreve. Quero um. Eu vou selecionar dez pessoas e eu vou enviar pra cada pessoa um handspinner desse daqui. Só que, galera, tem que se inscrever, ativar o sino. Eu vou conferir certinho. Se tiver fora da regra, não vai receber o handspinner, hein. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e... Só pra alegria das meninas que gostam de dançar Diz que MC João chegou e a festa vai começar Só pra alegria das meninas que gostam de dançar Diz que MC João chegou e a festa vai começar